Seguinte, Rádio Inferno na Rua tá de volta, formato novo, agora vamos estar no YouTube e também, é claro, vai ter os cortes aí no Reels. Cara, a gente tá aqui no Beira-Rio e tá chegando um grupo, mostra aqui, Lobo, mostra aqui, Lobo. Tá chegando um monte de Colorado aqui que tão indo fazer a visita, eu quero ver, né, ouvir a opinião da galera aí, a galera experiente que veio pra falar de futebol. De qual cidade? Panambi. Veio de Panambi aqui, vai conhecer o museu agora, vai conhecer o Beira-Rio, já conhece? Já conheço, mas quero vir olhar de novo. E como é que tá a situação do Inter aí, tá gostando do que tá vendo, tá decepcionado? Tô mais ou menos. A vitória de ontem deu uma animada? Deu uma animada, deu uma animada. E domingo vão ter que lotar isso aqui pra ganhar do Bahia? Ah, não, com o Bahia eu acho que vai ser mais fácil. Vamos ganhar, vamos ganhar. Qual é o seu nome? É Dilma. Dilma é nome de Colorado mesmo. Já conhece o Beira-Rio? Não. Vai ser a primeira vez hoje? Primeira vez hoje. Eu quero olhar, quero ver como é que é lá dentro pra poder passar pras minhas amigas. Pra poder chegar nos grupos e depois contar as fofocas do Inter. É verdade, é verdade, sim. Manda um abraço pras amigas aí, fala o nome das amigas. Bah, a Adriana é a minha filha e todas as amigas, a Ana, a Nelce, ai, mas não me lembro de todas agora, das outras. Vai ter amiga que vai ficar aí com ciúme, vai ficar enciumada que esqueceu o nome. Fala, chefe. Tu que é o Motora, que tá vindo de Panambi? Sim, senhor. E é Colorado? Sim, é o Colorado. E aí, como é que tá a situação do nosso time? Ah, tá complicado, mas vai passar, vai passar. Vamos superar isso aí. Ó, estão rindo de ti aí, ó, tadinho. Já superou, já superamos um pouco. Ah, achei que era a dele. Aí o Motora já ia levar 18 horas na viagem de volta pra Panambi. São coloradas também. E elas estavam empolgadas no ônibus? São, são, estavam todas empolgadas aí. A galera tá trazendo bastante lanche no ônibus aí, me diz, te sobrou alguma coisinha aí, tô com fome? Nada, nada, muito pouco. Pouco lanche. E eles tão bebendo uma coisinha? Nada, 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 nada. O pessoal da... Só o motorista. De doze aí. Só o motorista bebe, falando, ó, o Motora não pode. Tá, te sobrar um pastelzinho ali, tu me chama? Pode deixar, vamos chamar assim, agruzado ainda, ainda mais colorado, né? Ah, ia, viu, já escolheu um pastel. O Motora tava bebendo, mas é ele que tem cara que veio tomando um negocinho na viagem escondido. Tem que tomar, tem que tomar uma cervejinha, molhar a garganta sempre. Com o pessoal mais velho aí, tem que estar sempre na alegria. Ah, tu é o caçulinha da turma? Eu sou o professor. Ah, bom. Tá aí. Então tu é o responsável por toda essa turma? Isso, eles fazem atividade física, eu sou professor de educação física e a gente sai viajar com eles. Dá mais trabalho viajar com a galera da terceira idade ou com criança? Não, criança. Isso aqui não dá um trabalho, isso aqui é só alegria. Tu é colorado? Bem colorado, bem colorado. Viu, nós fomos visitar a arena e daí a conversa era essa, né? De tarde nós vamos ver um estádio de alguém que é dono, né? Não aqui que é alugado. E o que que tá achando da situação do nosso time? Ah, ontem deu pro gasto, né? Mas tá ruim. Acho que falta perna mesmo, porque todo segundo tempo tá fraco, né? Todo segundo tempo morre o time. Mas ontem ganhou, era o que precisava. E domingo que a gente ganha aqui, então? Não, domingo tem que ganhar, do meio a zero já tá bom, né? Tem que ganhar. Pro Bahia não podemos perder em casa, né? Denúncia. O Internacional está agora trabalhando com testes, testes de laboratório pra fazer fusão. Isso mesmo, fundir duas pessoas. Eles pegaram um torcedor médio do Internacional e um jogador médio do Internacional. E conseguiram fazer a fusão que resultou num palhaço com pernas de pau. As pernas de pau dos jogadores do Inter e o palhaço, que é eu, que é tu. E que tá dançando pra caralho. Tu é gremista ou tu é colorada? Sou gremista. Ah, puta que pariu por isso. Tá de palhaço aí no bagulho, meu. Eu aposto que ele é colorado. Sou gremista. Pô, mas só tem gremista palhaço na minha volta aqui hoje. Vai, eu pego da contra esse time aqui, ó. É que só pra gente, tá ligado? Terminar o vídeo de um jeito mais divertido, engraçado, assim. Fazer uma brincadeirinha? É, eu queria, tipo assim, só fingir que eu ia te derrubar e tu só finge que cai, assim. Ih, fingir que cair não tem como. É, cai ou não cai? De levinho, assim? Em cima do Jeep? Em cima? Fudeu que eu tenho a vida. Vou dever me ouvir e não vou terminar de pagar esse caralho. Ele perguntou se ele me conhece. Claro que me conhece. Não faz? Faz o quê? Vídeo no TikTok, não faz? Faço. Ah, foi de lá que eu te vi. Ah, eu duvido saber meu nome. Não sei, mano. Só vi teu rosto. Fabiano Baldasso. Fabiano Baldasso, nunca esquecerá esse nome. Ele nunca esquecerá. Encontrei mais um colorado aqui no entorno do Beira-Rio. Qual é teu nome e de onde é que tu vem? Maicon de Caxias. E o que que tá achando da situação do Internacional? Dá pra melhorar? O que que tu vê no futuro da temporada do Inter? Nesse ano aí, promete ser mais um ano difícil, né? Como nos outros anos. Mas vamos correr atrás, né? Apostar na direção aí que manteve o técnico, né? Nas últimas temporadas, sempre trocamos. Vamos apostar que ele vai continuar. Melhorar a equipe aí pra seguir firme na temporada. Tu acha que foi um acerto manter o Mano Menezes? Ou se dependesse de ti, se tu fosse o Alessandro Barcelos hoje, tu trocaria o treinador? Não, eu manteria o Mano, né? Acho que ele fez certo trocar o pessoal da comissão ali, né? Porque tu vê que o time não evolui, né? No segundo tempo. Tu vê uma queda de rendimento e o cansaço. Mas eu acho que o Mano ainda pode ajudar muito a equipe aí no ano. Mais um Colorado aí. Qual é teu nome? De onde é que tu vem? Sou Rony de Novo Hamburgo. Rony, como é que tá a situação do Internacional pra ti? Hoje, já vou ser mais direto. O que que tu acha que é o pior defeito do Internacional nessa temporada? Ou o principal culpado pelo time não estar jogando o tanto quanto a gente esperava? Ah, meu amigo, pior que eu não acompanho. Porra, mas aí eu tô com uma inveja de ti, Rony. Eu tô com uma inveja, tu sente que tua vida é mais leve? Sendo um torcedor que não tá tão ligado, assim, de um cara que nem eu que sou doente, que tem que tá vendo todo o jogo? Ah, eu acho que sinto, sim. Eu tenho colegas de trabalho que são colorados fanáticos, assim, e lá eles tão sempre na pressão, né? Tô sempre falando e comentando que não tá legal, a coisa tá feia. Então a gente escuta bastante. E pra ti é de boa, assim, ah, tá rolando o jogo do Inter. Quando eu, ah, vou ver. Se tá uma desgraça, tu desliga a TV, Netflix e tchau. Isso aí. Ah, meu, eu queria ser sim, cara. Tá aí, Rony, um colorado feliz. Sinta inveja aí também. Sinta inveja do homem. Mais um Rádio Inferno na rua, terminando dessa vez nosso primeiro episódio no formato novo aqui no canal da Rádio Inferno YouTube, sempre com o apoio da KTO. Acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Aqui, ó, utilize o promo code Inferno e ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. Isso não serve só pra novos cadastros. Se tu já aposta há muito tempo na KTO, mas nunca inseriu nenhum promo code, tu pode chamar no chat ali, ajuda do chat da KTO. Não é feita por inteligência artificial, não é um robô. É uma pessoa que tá lá preparada pra te atender e te ajudar. Pergunta se tu já utilizou alguma vez, caso tu não lembre. Se tu já utilizou algum código promocional, eles vão te dizer. Se tu não utilizou, utiliza o Inferno. E tu vai ganhar 20% de freebet em cima do valor do teu primeiro depósito. Que pode ter sido feito há um ano e meio atrás, tu nem lembra quanto tu botou. Mas vai que tu botou 100 pila. Tu já vai ganhar 20 reais na hora de freebet pra poder apostar na vitória do Internacional neste domingo aí contra o Bahia. Que eu não quero ser feito de palhaço pelo Internacional, né? Os caras até botaram um circo vermelho e branco aqui perto da gente. Não, que circo, porra. É a nossa casa, é no Gigante. Depois de quatro jogos fora de casa, a gente volta ao Beira Rio. E a gente vai ganhar do Bahia.